Considerado o pai da administração científica, Frederick Taylor foi engenheiro mecânico e um dos maiores pensadores da administração. Nascido em 1856 na Filadélfia, Estados Unidos, começou sua carreira como operário industrial e teve rápida ascensão, chegando a engenheiro-chefe. De maneira inédita, ele propunha a utilização de métodos científicos cartesianos na gestão de empresas. Sua principal preocupação era eliminar o desperdício e aumentar a eficiência por meio da sistematização do trabalho. Para Peter Druck, Taylor foi o primeiro homem na história a considerar o trabalho digno de estudo e observação sistemática. Frederick Taylor faleceu aos 59 anos, vítima de uma pneumonia. Suas teses, ainda hoje, são estudadas nos cursos de administração.